O capítulo 15 do livro de Josué está interligado com o desfecho do capítulo 14, onde Deus diz que a terra repousou da guerra. No capítulo 15, ocorre a continuação deste cenário, a partir do qual é realizado o restante da distribuição das terras entre as tribos de Israel. Neste capítulo é dada a herança de Judá. Era o plano divino que cada tribo conquistasse agora sua própria herança, demonstrando sua fé no Deus que os guiava, protegia e vencia as guerras por eles. O capítulo narra a herança dada à tribo de Judá, demonstrando os limites da terra que eles receberam no lançar de sortes, e completa descrevendo as partes que foram recebidas por todas as famílias desta tribo. No meio de dois blocos, versos 3 a 19, aparece um parêntese no relato que está sendo feito para mostrar a conquista que Caleb realiza da terra, que fora prometida a ele por Moisés, de acordo com a promessa que Deus fizera, números 14 e 24, e entregue a ele por Josué, no capítulo 14. Esta quebra na narrativa, este parêntese, serve para enfatizar um aspecto de forma semelhante ao que acontece nas descrições genealógicas presentes nas escrituras. É uma espécie de intervalo. Essa conquista realizada por Caleb, da terra de Hebron, é muito significativa. Caleb esperou 45 anos para possuir a terra que um dia fora prometida a ele por Deus. Caleb demonstrou fé no poder de Deus para lhe conceder a terra prometida e buscou incentivar o povo de Israel a crer no Senhor e possuir a terra. Mas eles não tiveram essa fé. Agora, já idoso, Caleb conquista uma das terras mais difíceis, se não a mais difícil, do território de Canaã. Localizado no alto de uma colina e habitada por gigantes, os filhos de Anak, essa era a terra. Essa conquista de Caleb deveria servir de exemplo de fé para o povo de Israel, para que cada tribo ficasse fortalecida a conquistar a sua herança. Um outro ponto a ser destacado neste bloco do capítulo 15 é a promessa de Caleb de dar sua filha em casamento para quem conquistasse a terra de Kirat-sefer, verso 16. E o pedido que ela fez ao seu pai após ter se casado, versos 18 e 19. Em primeiro lugar, vale ressaltar que esta promessa, provavelmente, estava disponível aos chefes do exército, visto que é impossível conquistar uma cidade sozinho. O que Caleb busca para sua filha é uma pessoa tão temente a Deus quanto ele mesmo. Alguém da mesma classe social também. Aksa, filha de Caleb, casa-se com Otiniel, irmão de Caleb, e esta insiste com ele para fazer um pedido ao seu pai. Ela pede ao seu pai fontes de água, visto que a terra recebida por ela e seu marido eram secas. E o pai lhes concede. Uma importante lição podemos tirar deste relato. Podemos ir ao nosso pai celestial e clamar a ele bênçãos e renovo espiritual. Um contraste que surge entre os versos 13 a 19 e o último verso do capítulo, que diz que os filhos de Judá não conseguiram expulsar os jebuzeus que habitavam em Jerusalém. Isso provavelmente aconteceu devido a sua falta de fé e desconfiança do poder de Deus. Em outras palavras, os filhos de Judá mais uma vez não ouviram a voz de Caleb, apelando para terem fé no Senhor e que este consideria a vitória. Queridos amigos, Deus é a fonte de todas as bênçãos que sonhamos e as que nem sequer imaginamos. Basta ter fé para pedi-las e, através desta fé, tomar posse delas pela graça e o poder do Senhor. Que o nosso Pai Celestial abençoe você e a sua família no dia de hoje.